Música Sucesso absoluto mais uma vez, a NAB Show recebeu neste ano mais de 102 mil visitantes de todo o mundo. Os brasileiros, novamente, foram a segunda maior delegação internacional, somente atrás dos chineses. Eu acho que a gente vem aqui sentir o termômetro do segmento, né? Eu acho que você vem aqui, claro que isso aqui é mundial, você não pode ter uma relação no Brasil, mas você encontra várias pessoas de várias redes de televisões, de rádio, então você consegue primeiro sentir o termômetro, um pouco do entusiasmo do segmento, da vontade do empresário em adquirir e se qualificar, tecnologias, tudo é muito caro, o próprio dólar é muito caro, então é o primeiro sentimento que você tem em relação a como é que está a tua indústria. E eu acho que o sentimento que a gente tem aqui é muito positivo. Para Nova Era TV é uma satisfação estar aqui na NAB Show, porque daqui a gente vai levar muitas coisas para Lages, para o nosso estado de Santa Catarina. Então vale a pena participar de um evento como esse. Vamos agora fazer um passeio pelos corredores do Las Vegas Convention Center, para você ter uma ideia da grandiosidade desse evento, que reúne expositores de vários países. Música 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 E aí, gostou de conhecer a maior feira de tecnologia para criação, produção e veiculação de áudio e vídeo do mundo? Mas esse era só o primeiro pavilhão. Vem comigo para conhecer mais um. Música 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 E é aqui da sala de imprensa da NAB Show, onde trabalharam jornalistas de mais de 150 países, que nós nos despedimos e concluímos a nossa cobertura. Um abraço e até a NAB Show 2017, diretamente de Las Vegas. Música Música Música